Cara, tipo Empolgação ainda não passou Desse primeiro jogo, tá ligado? Que primeiro jogo lindo o nosso Pentakill, primeiro Pentakill Em solos internacionais do Brasil É o primeiro da história do Brasil? É, é o primeiro Caralho, velho É, é gás Eu não lembro também de ter nenhum Pentakill Não tem, não tem Tamo no Headside agora, viu? Atenção aí, tá? Mudou um pouco aí a dinâmica agora A gente é Headside Caralho, que maneiro, velho Os bans estão iguais, na verdade, ó Ih, banir a Nico, hein? Tiltaram Rapaz, é da hora quando a gente Mano, é 3 horas da manhã, tava as lendas aqui Falando, ó, hoje Nico do Tino O Tim vai jogar de Nico Vai acabar com o jogo Primeiro game Nico E regaça E a gente já mandou a letra Contra a PSG Oriana, tá, Tim? Olha lá, ó Aqui pode voltar de Renekto e Oriana 1-2 Eu gosto bastante, tá? Baiano, cheguei agora O que eu perdi? Simplesmente um estompe Uma palestra da Loud E um Pentakill do Root Só isso Ih, deram o Kakashi na gente Ih, pegaram o Renekto Mas aqui dá pra ser Oriana e Zaya, mano Pra gente é melhor do que pra eles O Oriana e Kai'Sa, né? Também Não, não, não Se pegar o Oriana aqui vai tomar Jarvan E não é legal, não Não, mas o Jarvan não é muito prioridade Cara, picou Jarvan, você não leste pique, pô Dá pra arriscar isso, tá ligado? E comprar essa play Caso o Tim Esteja confortável Olha lá, Zaya Zaya e Oriana Pegou Zaya e Oriana, acabou o jogo Pegou Zaya e Oriana, acabou o jogo Por será? Não precisa copiar o draft, mano Não, não é copiar o draft São simplesmente os bonecos mais roubados Pode pegar a Rakan também Rakan, Rakan, Rakan Dá Rakan, dá Rakan Ah, segura essa Oriana aí Eu aceito a Rakan também Acho que Midian a gente tem uma pool muito grande, mano Não precisa pegar a Oriana ainda E se eles voltam de Jarvan e Oriana ali com o Renekto Não fica muito boa a compa deles? A gente pega a Ary, não Sei lá, a Leblanc Que boa, velho É A Leblanc, como é que ela tá depois dos nerfs? Não gosto Eles estão fazendo uma build híbrida Que ela começa buildando estilhaço de quichés Que é o item depois da espada E faz Lua, Demian É uma parada louca, mano Não gosto não Eita, pô É A galera tá gritando lá, sinistro lá, viu Hell e Kai'Sa, mano É o Brasil, é o Brasil Pega Oriana, pega Oriana, pega Oriana Pega Oriana, pega Oriana, pega Oriana, pega Oriana Essa Hell aí a gente tinha que ter pego, não? É um flex muito forte, velho Primeira vez que passou Hell Oriana Uhul, que coisa é a gente rindo Pega, 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 pega Pega Ai, meu Deus Ai Dava até pra ir Dava, dava Ou pegando esse 4 aí também, pô A gente pode pegar Jarvan no 4, tá ligado? Jarvan com o Rakhan e Oriana Muito, muito forte É que O pior é que Jarvan com o Rakhan é uma delícia, velho É muito bom Mesmo os caras tendo escape Pô, mas a gente tem que tomar cuidado com essa Hell Jungle, Campan Oriana ou não? Não, dá curva, né? Tem que ter mais cuidado se fosse um Volibear Jungle com Silas Mid, aí é problema A gente vai ter pressão botezinha, daí qualquer coisa o Celso fica ajudando o Mid lá Ai, meu Deus do céu Os caras baneiram o Rumble do Robson? Baneiram o nosso Rumble Obrigado Obrigado, Deus Obrigado É nóis aí, ó Coach da Marines aí, tamo junto, pai Tu é brabo mesmo Que coisa linda Jarvan Baneu o Rumble agora, pra manter o safe? Cara, acho que se não banimos o Jarvan, a gente pega a Jarvan, né? Por favor, pega a Jarvan Mas é ruim, né? A gente não viu o mid dos caras A Kayser já é bom contra a Jarvan Ah, baniram o Jarvan Desarregou, desarregou, desarregou 70 mil? 70 mil pessoas, rapaz Vambora, meu família Vambora que cabe 100 Vambora que cabe 100 Ah, Baiano, mas é 6, 7 horas da manhã Não tem como pegar 100 mil pessoas Quem disse que não? Veja a história sendo feita aí Laude pegando A galera nem acordou direito Não, a maioria da galera não acordou Porque eu tô falando Despertador tá pra 7 horas Os caras vão acordar daqui 3 minutos ainda Nem viu o pentakill do Root Cacete do Hobbs Você gosta, Maialin, desse cacete do Hobbs aí no top? Sim Inclusive Eu gosto disso aí, ó Cacete É bom contra a Renekton, não é? É, pau a pau O Renekton ganha Mas o Cacete fica de boa Beleza Hum, pegou a Lissinha, hein? Enquanto o Croc mostrou Ele provocou, tá? Ele tem algum plano pra esse Lissinha Vamos ver o que que é Uma segunda Não, a Iver não Por que não? Seja um anezinha adulta, pô Dando engage Não, eu gosto do Iver nem aqui, pô Com Zay e Oriana Ele toma engage Ele toma invade Do Lissinha Ah, mas só no comecinho do jogo, pô Nockzinho aqui não joga, não? Pop, 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 pop Nock, meu Deus Ah, a gente tinha pop Ah, pop e a ban Tá bom, com Oriana Tá bom, tá bom, tá bom Gostei, gostei, gostei Gostei muito, gostei muito Gostei muito, gostei muito Por que, tipo, não tem Jarvan, tá ligado? Pra levar a bola e encaixar com o Rakan Acho legal Eu gostava mais de ser Joane Sendo honesto Pelo engage que ela tinha Dava ali um Um chablau pra Pra esse Rakan Mas o Nock turn Tá muito bem pago também Não, mas eu Sabe o que eu gosto do Nock? Por causa do pé do Rakan, mano Ele dá pé pro Rakan Entrar na backline, tá ligado? Um, um A Sejuane não dá A Sejuane não dá o pé, velho Eu fiquei com um pouco de medo assim Mas aí no final ainda gostei, tá? Do draft Gostei, gostei Vambora, rapaz Aham Também gostei Tá, Bionis Vamos, sem medo Porque deu sorte na primeira vez Vamos Um, dois, três Sem medo Sem medo Cadê o chat? Vambora todo mundo Sem medo, família Sem medo, pô Pra cima desses caras Aqui é dois estomp A PSG vai tá assistindo Vai falar Mano, esses caras do Brasil Tão enjoados Eu tô com um pouco de medo E quinta-feira Feriado Ezinha Quinta-feira Dia das Crianças Tu não ganha mais presente Dia das Crianças, né? Tá com 30 anos na cara Mas se tu pudesse escolher um presente No Dia das Crianças Esse ano Tu queria o quê? Eu quero o Root de Kaiça Aí, ó Aí, tá vendo? Root de Kaiça No Dia das Crianças É só o que a gente precisa E o Brasil avançando Não, é porque já Se o Root de pegar a Kaiça Já é um a zero, entendeu? Ah Sim, sim Vou postar aqui no Twitter Que draft lindo Meu Deus do céu Aqui é Brasil Eu gostei do Draft, tá? Sem querer esse carro Mas ficou lindo Eu também gostei Eu também gostei Fala o tempo pra gente aí, Bahia 39 Ué Travou? Que, é Que deu uma travadinha Travou Voltou 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 Humilde Volta 2x agora, tá? É, então, Bahiano Acho que dá pra colocar 2x Por causa dessa travadinha, tá ligado? Coloquei, coloquei Humilde Foi 1, 0, 3 1, 0, 4 0, 4 0, 0, 0, 0 Tô chegando, tô chegando Tô chegando Normalizou no 7 10 Ficou legal 11 12 12 13 É isso 14 15 Sem medo Sem medo, vambora Aqui é um joguinho diferente, né, guys? A gente tem um pouquinho mais de scaling, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado do early game só, não? É, é, é Ainda gosto do bot, eu acho que o bot a gente tem a impressão legal Tá Gosto do bot Mas acho que 3 de curta eles ganham, hein, Bahiano? É, é Acho que no level 6 a gente joga legal Sim, sim, sim Mano, essa matchup de Oriana contra a Arya, eu chuto que o Tino 1 jogou pelo menos umas 500 Tapo reto Acho que ele joga essa matchup desde 2013, não? Exato Classic matchup Ai, meu Deus do céu A gente viu o start do Lee Sin, tá? Ajuda muito o Nock nesse momento aí, né, Mini? Ele vendo tudo ali, ó Olha lá, o Ward lá vendo tudo, ó Ajuda, ajuda Principalmente pro time dele, né? Ele quer farmar, tá ligado? Aham Tipo assim, Lee Sin começando blue, ele já não quer ser tão proativo no primeiro pathing dele Ele deve farmar de 5, de 4 a 5 campos, né? Pô, os caras da Manisa e da Bochenei é o maior amigo, né? Se fosse o Celso aqui de Hell, já tava, pô Já ia gastar no flash dos caras já Level 1, 2, né? O cara ali no chat falou Mano, fui cochilar E acordei só agora Eu entendo, deve ter muitos aí, tá ligado? Mano, é foda quando você entende o chat O que deve ter de uns caras aí que chegou, tipo Ele tava pensando em virar Aí deu meia noite, o cara falou Mano, eu vou tirar só um cochilo aqui E vou acordar pra assistir o Mundial O cara tá acordando agora, 7 horas depois do cochilo Lendas Certeza Lendas, cheguei agora, perdi alguma coisa Meu querido, você só perdeu o primeiro pentakill em solo internacional brasileiro O primeiro pentakill da história Do Mundial, pô É, o primeiro pentakill do Mundial e o primeiro pentakill do Brasil na história Toma aí, ó, do Root E eu fui, eu tava, tá? Onde que eu tava? No Bahia Aí, ó Botando no Bahia Eu tava botando no Bahia na madrugada inteira, filho E eu tava Nossa, que Bahia, velho Estávamos Mas cabe mais, não, Bahia? Cabe, cabe Agora que vai amanhecendo, né? A madrugada ali foi mais difícil, né? Mas agora que tá amanhecendo, fica mais tranquilo Tem que tomar cuidado com esse licinho, hein, mano? Cuidado, 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 Croc Tá bom, tá bom, não, não, não Croc, você perdeu o flash, mano Tá bom, tá bom, tá bom Tá sentindo, calmou, calmou Ele ainda vai tentar fightar ou vai só meter o pé? Acho que mete o pé, né? É, mete o pé, mete o pé Ele vai, vai galinha dele, tá nascendo Opa É que esse é um jogo diferente A gente não vai estampar, guys É, ele é outro game Outro game Esse aqui a gente tem o Skate melhor Mas teamfight melhor, velho Nosso early game não é tão Levitando o salve do Aegis No Croc, hein, mano Do Boronga Passando pelo mid Mas tá de boa Se ele pegar aquele campo ali, ó Foi pingado Ele sabe Tá ótimo Esse aí tá ótimo Cara, a gente tá mantendo no gold, mano É isso que importa, velho Top tá dentro do esperado Tá show também Sim, sim A gente tomou o Boronga e o Ezra Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Olha o gold, olha o gold Tá aí, mano Véi, tem que lembrar que o O Nokia é level 6, Minerva Isso aqui tá ótimo É, é justo E o bot Ó, se acertar, se acertar Uuuuh Legal E o bot é difícil também, Minerva Bom, bom, bom Mano, esse flash aqui do Renekto Pode ser uma kill no 6 do Nokia, viu? Pode ser uma kill Pode ser uma kill também no Arauto ali que vai rolar, né? Essa Marine sempre quer lutar Arauto? Sempre Ele vai tá sem flash no Arauto Esse cameraman é bom mesmo, né? É bom, mano Esse cameraman é god Dá pra perceber Mano, 5 minutos do primeiro jogo eu já tinha percebido que esse cara é diferente Ó, ele pega tudo o que acontece, tá ligado? Ó, até um queijinho do Rakan, ó É travado É, é cameraman coreano, né? Tá ligado? Até a habilidade dele é diferenciada Até o cameraman coreano tem mais dedo que o nosso, Mylin Pô, é essa, cara? Essa Kaisa, ela tá indo canivete, né? Ela não tá indo o Static Chief, tá? Ela tá... Canivete, ó É, canivete e faz vida D É, é Também imagino Olha, fazendo Drake Esse cara nunca faz Drake, hein, mano Ei, ei, ei Esse Dragon, ele bate, tá? Não, não, não Vamos que vá, vamos que vá, vamos que vá, mano Tá de boa, tá de boa Guarda pra lutar no Arauto É level 6, guys Knock level 6 É isso que a gente precisa É, é a Kuomini e Red, ele pega 6 Ei, tem um monte de gente torcendo pros caras lá, vamo minha família Que é isso aí? Bateram palma pra caramba ali no Drake Cadê nossa torcida? É É Ô, o Hobbs, ele deu uma trolladinha na build aqui, viu, gente Não queria informar vocês, mas Era colete espinhoso, né? É É, eu vi as solo kills dele, ele sempre rusha a manopula de primeiro item, Milon E eu também acho que colete espinhoso, rushando, torna e meio mesmo, é bem melhor, mano Na LPL eles começaram a fazer isso tem uns meses e melhora muito a matchup contra a Renekon Uhum Vai ter luta no Arauto em um minuto, rapaz Vou no banheiro rapidão, tá? Vocês me dão licença rapidinho? Vai lá, vai lá, vai lá Vai ter luta, vai ter no... Licenciado É muita gente botando no Baiano, rapaz Eu preciso de um descansinho 30 segundos, já volto, peraí O Céus deu base e já tá indo até o top fightar nesse Arauto, mano Oh, o Cássio tá 6, hein, mano, ali no top, não? É... Pera, mano, a Cássio tá indo, Renekton tá saindo da base agora e a Ary também A gente consegue terminar a tempo? Opa, deu uma atrapalhinha A gente consegue terminar a tempo? Não, aqui a gente sai, sai, sai Cássio chegou... Oh, deixa a Zaya pegando barricada, mano Mano, Zaya, barricada, bot, os caras vão ficar tempo atrás, tá ótimo Qual a chance da gente dar, vai ser Renekton no bot agora? Hum... A gente descendo, o team desce agora O team desce O Renekton, ele tem ult, mano Nossa, God, 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 God É dive nele É dive... Matamos e givamos, o que aconteceu? Dá, dá, vamos lá Givamos e vamos matar agora, Baiano, nessa ordem Ah, tá Será que vamos? Ai, ai, Céus, cuidado Nossa, eu vivo? Oh, meu Deus Mano, que é isso? Sai da vaga, jogaram lá, velho Nossa, jogamos muito, jogamos muito, jogamos muito, jogamos muito, meu Deus League of Legends Agora é a vez do Hobbs Outplayzinho, robô Ele joga, ele joga, ele joga aí, ele tá acostumado, ele tá acostumado Pega o terceiro Q, pega o terceiro Q, usa o W Ele joga, ele joga Só sai, só sai, só sai Eles vão tá redivando Eles vão redivar, mano, só sai... Oh, dá pra descer Meu Deus Calma, calma Acai está dancando, Acai está dancando Jogos mortais do cara Mas ganhou bastante tempo Tá bom, tá bom Foi bom, foi bom Ele segurou legal Acho que eles não vão conseguir botar Aralto, tá ligado? Por causa do tempo, ó É, não conseguiram botar Aralto, não conseguiram botar Aralto, porque demorou muito pra matar Tô muito bom do Hobbs Tô muito bom do Hobbs isso Legal, 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 legal Ah, é baile tático Ah, mas é o Team Batmidi, não? É, Batmidi Team, Batmidi Team É baile tático, mano, baile tático O cara tá perdidinho Olha lá, olha o Team Batmidi Legal, 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 mano Que coisa linda Velho, ele vai pegar duas barricadas A Wave End Mano Nossa Senhora E ele tá pro Arrasto, viu que ele tá fazendo bullying Pô, esse cameraman é bom demais Nosso macro game é bom, mas esse cameraman aí também é bom Meu amigo Dragão up em 40 sec, hein, mano Eu acho que a gente fighta ou givea Estamos colocando a Zaya mid já Ah, mano, acho que a gente fighta, a gente tem que matar Kraken A gente tem que matar Kraken Tem manopla já no Hobbs, acho que a gente fighta também Dois míticos, né? Sim Esse Renekton aí, ele tá todo melado, não, mano Ele tá ali com uma vantagem de farm, mas tá muito melado Se ele não fechar o item agora, vamo ver Ih, se ele fechar eles conseguem lutar, hein, mano Assim, a gente pode levar também, mano, é ruim não, velho A gente levar Temos o controle, pô Temos o controle É porque tipo, a gente tem knock Então se a gente vai matar o cara na side e pegar a torre Ou eles vão dar TP, eles vão lutar, gente Sai, 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 sai Meu Deus Essa luta é perigosa, eu não gosto, não gosto, não gosto, tá? Perigosa Por que o Tino pegou o item na base? Ele já não tem Luden? Ah, tá ele e a área ali, né? É mesmo Mas eu acho que ele pega Luden e dá TP no Dragon Não Meu Deus, eu tô com medo Mas a gente quer lutar essa aí? Mano, eu acho que a gente já ganha Se bem que... Não, 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 não Não ganha, não ganha 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 O knock não tem item, pô É, não, não, não Não dá Vamo defender o Aralto, guys VTP do Tino no mid pra defender o Aralto se precisar Beleza Que que era teu pai, hein, mano? Ah, Kai, você não pegou o Gold, né? Você foi só o Lee Sin Hobbies Proc tá sendo visto Momento decisivo no jogo, viu, rapaziada? Dependendo do que aconteceu nesse dragão Esse dragão ele vai decidir tudo É Hum, somzinho da skin Que legal Ó, a Oriana tá vindo, a Oriana tá vindo Nossa, vai ser 5x5? Ai, meu Deus, que perigo Tem um TP atrás ali, flanco, ó Ih, duas pink Os caras tão em choque, tá? Meu Deus, Croc Pegaram o Croc, pegaram o Croc Saiu legal Saiu legal O cara sobrou, morreu Aí, mas ainda morreu o Croc, mano Ulti, tem ulti ainda O robô jogou bem, o robô jogou bem Mata o Renekto e sai Beleza, tirou o flash Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mano, se a gente conseguir não... Se a gente conseguir não tomar esse Drake Vai ser muito bom Porque o Croc vai vim da base com o ult up, mano E quebra-passos tem Nossa, vai ser muito bom Só não toma, minha família Nossa, ulti é muito bom Passa pro flash O Croc tá voltando, o Croc tá voltando Robô e team possuem TP e o Croc tá voltando O dragão é nosso É nosso, o dragão é nosso Se eles começarem, vão dar lixo O Kiaia não tem TP, o Kiaia não tem TP, contesta aí, Flauji Contesta, 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 contesta Ô tio, deu TP, carai Aí, deu TP Contesta, é tudo nosso É isso nosso, é isso nosso 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 Beleza Mata o Levi Mata o Levi e pega o Drake O Drake é nosso, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Robis, calma Robis Calma Tá bom Os cara querem lutar, mano Esses caras são doidos, hein, velho Tá perigoso, tá perigoso, pô Não tá legal Mano, a gente não foi coordenado O team demorou pra caramba pra dar TP Deu TP na torre Não, mas a gente pegou o Drake O Croc começou a dar pra frente sem ult, mano É verdade Mas, o Ezra, tu entende que era pra Loud ter pego umas kills ali? Não, não É porque ele pega o mid Se pegar o mid, tá bom O Croc não tem ult, ele é menos ult Ele não faz nada Não, mas no momento da ult, entendeu? Ah No momento que o Croc, ele tá lutando no Drago Já era pro team tá lá, pô Sim Ah, mas aí como passou O Croc, ele só não precisava ter tomado aquele DC ali, né? Ainda tá ok, porque a gente tem um scaling, tá ligado? É, a gente pegou o Drake E a gente tem um scaling com essa Orianna aí, velho É porque a gente tá lutando muito cedo com a Orianna ainda fraca, tá ligado? Qual que é a alma? Que eu não vi, mano? Quintec, quintec Ah, isso é bom ou ruim? Boa, né? Lixeira Não, mas é bom pra gente, porque a gente tem o scaling É, a gente tem o scaling É, a gente tem o scaling Policy, 81 mil pessoas colocando no Baiano Vambora, minha família, vambora, vambora Será que cabe 100 mil 7 horas da manhã? Ai, meu Deus do céu Cabe, cabe, cabe Tão chegando já, calma Tão chegando É os caras, o que tá faltando agora Já chegou mais gente, né, Mailin? Que é o despertador de 7 horas O que tá faltando agora Aqueles caras que ficam clicando Soneca, 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 tá ligado? Eu, vazou eu, vazou eu Tocou 10 horas, aí o cara soneca Aí tocou 7 e 10, aí o cara soneca Agora 7 e 20 vai tocar de novo pra ele levantar Meu alarme, é 8 horas, mas eu levanto 8 e 40 Sempre acontece, não tem o que fazer rapaz Ô, mano, eu tô com receio do Levi, viu Ele tá forte, né, olha o Smite Ele é muito confiante, ele sim, cara E ele é um cara que quando tá na frente do jogo, bagaça demais Tipo assim, só que a única chance que ele tem é dando em sec no team ou no root, né Só que é muito difícil, é uma Orianna e Zaya E tem o K6 também que dá um riozinho legal, né É, tamo suave, tamo suave Eu acho que é muito questão de quem aperta o gatilho primeiro As duas composições tem bastante engage Eu acho que se a gente consegue entrar com o Hakan e o Nock E um follow-up, seja do caçante flanqueando, seja da bola da Orianna, é clean Ah, mano, acho que tá suave o game Vou ver no team, o team só não pode morrer, cara Enquanto o team não morrer, tá suave o game Depois que ele morrer, se ele morrer fica ruim E o Rush tá só escalando, mano Vai chegar numa hora que o Rush vai dar outro pentakill aqui, tá? Ai, mano, eu gosto de Zaya Hakan aqui nesse leitinho Todo mundo tá com o scaling da Laud aqui ou alguém tem opinião diferente? Pra mim aqui, 40 mil é nóis É da Laud by far Orianna e Zaya, tipo, não tem nem como Tipo, a alma já é ruim, tá ligado? Então, se a gente quiser agivar um dragão, dois dragões, tudo bem Vamos levar pro late game, mano Se a gente levar isso aqui pra 40 minutos, é tudo nosso E digo mais 40 é muito, não? 35 Outro pentakill do Root, tá? Se chegar em 35 minutos, Root, dois jogos, dois pentakill Oi, Ezra Oi Qual que é a visão dessa build aí da Kai'Sa? A build da Kai'Sa? Ah Essa daí é de canivete e guinço, né? Ih, caralho Ai, ai Eita, ulti Mano, foi muito rápido esse pick-off, brother Alguém zicou aí, viu? Alguém zicou, Baiano Alguém zicou aí Pô, os caras viram muito rápido, né mano? Se cair só uma torre, tá barato, tá? Tá suave, tá suave Que isso, aí não é nada Dá pra smitar, dá pra smitar Ai, meu Deus Ô, o Tino não multa aqui, não? Ei, esse Renekton, esse Renekton Ai, ai, ai Ai, cara Por um centímetro ali, cara Quase, quase Quase, quase Esse Renekton, ele tá querendo, né? Ele tá muito desacadado, né? Ele tá querendo aprontar, né? Ele tá querendo, ele tá querendo Mas ele tá sendo adulto Que ele, em vez de ir pra cutela Ele tá indo pra esteira aqui Pra ficar mais resistente na luta Mano, mas olha isso aqui, pô Foi muito rápido Nossa, é muito rápido, velho Estourar a plantinha já foi, né, mano? E falta pouco para o drag, tá? Acho que o dragão falta 30 sec Giva, 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 giva É o segundo Drake deles Giva, 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 giva Ele real, tipo O jogo tá tudo na mão do Lissim, rapaz Tá tudo na mão do Lissim aí Mas a caixa tá ficando forte, não? É que essa build aí eu não sei não Assim, a caixa tentando dar build Tem gente que até faz a build AP Ainda antiga de Liandre, tá ligado? Meu Deus, a Laude vai lutar Eles são loucos Calma, Laude, isso aí não é AP não, porra Calma Calma Nossa, olha a hell Mano, isso é perigoso Isso é muito perigoso, gente Meu Deus Renekton no flanco Ari no flanco Ari no flanco Ih, viraram o Renekton Viraram no Renekton, sem flash, sem flash Matou, matou Tá bom, tá bom Luta team, luta team Giva, giva o drag Tá bom, aqui o velho drag tá bom pra caralho Kill por loot Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Tem mundo aqui ainda Calma, Hobbs Não precisa Só puxa mid, só puxa mid Só puxa mid Mano, a ult desse cara de Lee Sin é meio cheatada, não? O robô andou meio mapa ali, que isso, porra Ele é main Lee Sin, ele é main Lee Sin Que isso O cara foi lá pra casa Ô, tá sem ult, tá sem ult, tá sem ult, Ari Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu Igor Sin 1 minuto, ele faz uma boa pra nós Vai julhar Pode julhar Tá fazer legal Ai meu Deus Mas eu acho que é isso, é com o Nock, mano. Com o Nock é isso. A gente não quer uma fight 5v5 na frente do dragão. Separa um cara, mata ele e tá bom, né? É, mano. E joga com 5v4. Essa call aí que o Kroki deu foi muito estudada. Muito boa, muito boa. Equivaram o drag e mataram esse Renekton, dando a kill para o Root. Não tinha como ser melhor, tá ligado? É porque sempre tem aquele safadinho que quer puxar uma wavezinha a mais perto do Drake, né? Sempre tem, mano. Não, mas a intenção dele ali era flanquear, mano. Só que daí o Kroki falou, não vou lutar em duas frentes. Simplesmente virou no Renekton sem flash, que tinha acabado de gastar. Foi muito inteligente. Nossa, o Cels tá com bota de MR e vai fazer virtude, mano. Ele vai ficar muito gostosinho de lutar com esse Rakan aí, viu? Que coisa linda. Só que vai ser difícil matar, mano. Esse Lee Sin tá muito tanque, velho. É, o Tim precisa fazer o item dele logo ali. O Root fechou dois itens, tá? Ele tá muito forte. Muito, 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 muito. Agora, o Tim tá fazendo o quê? A chama? Chama, chama a sombreia. E a Kaiça ainda tem a build de AP também? Ou não? Static e Nashor, etc. Cara, dá pra fazer ainda, tá ligado? Mas é a menos feita, né? É, a melhor é aquela que começa com a letalidade e depois fecha com AP. E a segunda é essa? Não, a segunda é a de matar Krakens ainda, eu acho. Ah, tá. E a terceira é essa? É, acho que essa é a terceira que ele fez ali. Opa, nossa, olha o dano da pena. Nossa! O boneco tem quatro builds, guys. Que que é isso, velho? Opa! Ê? Errou o engage, ruim o engage, ruim o engage. Volta, volta. Eu falei que ia estar real. Ai, meu Deus. Volta, mano. Mano, o ult morreu. Tá bom. Acabou. Calma, 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 calma. Ultim tem ult? Não tem. Vamos perder o jogo? Tomamos esse. Aqui foi esse. Vamos tomar baron? Não, mas o que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? Cara, tomamos baron. Aí a gente tomou o engage de uma real que errou tudo, pô. Mano, a real errou tudo. O Lessie não consigo dar em sec, mesmo assim a gente perdeu a fight. Mano, eu não entendi legal, não, o que aconteceu aí, não. Não entendi. Tem que ter o replay. O cara errou tudo. O engage foi muito ruim, cara. O engage foi muito ruim, mano. E como é que deu tão errado? E por que o Croc luta quando eles estão dando esse aulim tão grande, tá ligado? Pois é, cara. É, ok. Tem que apagar a luz, mano. Tem que apagar a luz. Apagar a luz. Mas eu vou passar a visão aí pra vocês, mano. Eu não gostaria de deixar o Lessie pra esse cara de novo, não. Não deixa, não deixa. Eu não queria... Eu não queria puxar essa... Errou. Errou tudo. O Lessie já tem. Errou. Aí, era só sair, mano. Que mal do céu, mano. É que o Renekton, ele veio por trás, guys. Pulando pelo Pinstoro mutado desse mapa, tá ligado? Esse Renekton assustou muito o Root. Mano, o Croc não luta, velho. Tá, a gente ainda pode vencer, guys. A gente ganha esse jogo? Sim. Temos scaling? Dá, dá pra ganhar, mano. Give o Drake, give o Drake e defende o Inib aí, mano. O Root jogou mal ali, rapaz. Jogou mal, jogou mal. Tenho o que fazer. Ele deu uma afobadinha ali, usou a Uch quando não precisava. Aham. Ou era Cleanse ou Uch. Ele usou os dois, tá ligado? Sim, sim. Mas ainda tem game, tem game, tem game. O Root tá forte, mano. Vamos confiar nele, velho. Ou pior que o Croc é menos um nesse jogo, viu? Viu, família? Ele tá indo pra linear, fazendo letalidade. Vai ser ossada. Nossa. Nem pra ele fazer, tipo, o elmo do cavaleiro e marcar o Root, né? Acho que ele poderia colocar uma AGEA de segundo item. Porque nesse ponto aí, é só uma fight que o time dele precisa. Que ele jogue bem e, tipo, seja útil, tá ligado? Uma AGEAzinha, ele ia dar um... Pede uma placa aí, mano. Eita, porra. Meu Deus, Robbys. Robbys. É o Robbys. Robbys. Ok. Matamos. Meu Deus, Matamos dois. Meu Deus, Robbys é gigante. Eee, caralho. Matemizado. Valeu, valeu, valeu. Dragão, dragão. Ele vai buscar, filho. Mano, acho que a gente só puxa as Waves, mano. Mano, mas pega o Drake aí, tá valendo o Bounty. Vai ficar gostosinho. Isso, isso. Pega o Drake. Pega o Drake. Mano, que jogada linda. Que jogada linda, meu Deus. Que jogada linda. Pô, a The Carry sempre toma... Mano, peraí. A Kaisa tinha Woot e Flash e ele nem clicou. É a skill mais lenta do jogo, mano. O Robbô clicou muito pouco ali, pô. Os caras não têm noção dos buracos da top lane, tá ligado? Mano, que jogada linda, cara. Olha só, ele vê que o Caçante tá com o Q3, ele brinca na frente do Caçante. Pô, mas foi rápido, hein, mano? Foi rápido. O combo foi bem executado. E o Cels também, chegando junto ali, foi God, mano. Sim, sim. Robbô brabo demais. Que jogada linda, cara. Parou o Baron, né? Parou o Baron, parou o Baron. Agora empatou o jogo praticamente de novo. Pô, a gente tá com o Gol de atrás, mas os caras não conseguem dobalar. 4k e meio. 4k e meio é nada, guys. Divide por 5 aí. É um bastão. E ele não consegue levar inib sem Baron, então a gente pode só ficar farmando aí. Vai farmando e vai... Só espera o próximo Baron, velho. A gente segura até o próximo Baron. Mano, mas esse Renekton tava com o começo de jogo tão ruim. Como é que esse cara tá tão forte, mano? É porque o Renekton não é mais boneco de early game, meu bem. Ficou gigante agora no mid game, velho. Essa porra aí faz CDR, maximiza o W e vira o boneco mais utility que tem na top lane. Utility que dá em canal. Sobre a Kaisa ainda, nessa build dela. A Kaisa faz natureza de terceiro item nessa build aí. Achei que ela botasse full AD, tá ligado? Não, porque a Guinsoo da Magic Pain também, né? Vamos ser sinceros, Minervinha. Se o cara bater a cabeça no teclado quando chega na loja de Kaisa, tá certo. Tipo, ele tá descobrindo agora, né, Maylin? Ele tá olhando a loja aí, mano. Isso aqui tá bonito. Tá barato. Vou levar. Aí ele vai comprando. É que a Kaisa é muito estúpida por conta do kit dela, né, mano? Ela dá muito dano mágico também, tá ligado? Não dá dano físico. Aí qualquer build funciona. Cara, ô, Minni, é sério que, tipo, o Limear é melhor que o Kotelot, segundo item, o Pannock? Cara, tem algumas, algum mundo que sim, tá ligado? É bom. Eu gosto mais quando eu estou ganhando um jogo no global. É, cuidado, Hobbs. Hobbs, cuidado. Não, ele tá muito tanque, mano. Mas é bom tomar cuidado mesmo assim, né? Ele tem placa, ele tem placa. Ó. Ó. O problema de Ary, mano, é que hoje em dia tu força a ult dela, mesmo que nada, né? Porque é 20 segundos de cooldown, mano. Sim. É literalmente 30. É, não dá pra fazer muita coisa, abrir muito gap, velho. Opa. Opa. Um minuto pro Baron, rapaz. Aí vai rolar o Seagy nesse Baron agora e vamos ver quem leva melhor, né? Vamos ver quem leva melhor. Inclusive, uma mudança que eu gostaria de ver no lobby próxima temporada é eles aumentarem o tempo de recarga de todos os ultimates do jogo, pra quando você queimar um ultimates você realmente conseguir abusar dela. É, porque tem o ult que é 15 sec, né? Fala. Não, mano. É o que ele tá falando da Arya, pô. 30 segundos. É, pra fazer a Arya. Sacanagem. É escroto. O Renekto. O Renekto, quando ele ulta, quando acaba o ult dele, ele tem 30 segundos pra próxima ult. E o da Lux, que é 5 sec. É, a da Lux é o mais escroto. É 20, 15. Cara, nesse ponto, assim, a gente já ganha front to front, não? A teamfight? A caixa tá muito forte. Quer dizer, é, nivelamos legal, nivelamos legal. Tá suave. É, acho que tá de boa até, viu, mano? A única coisa que tá paia é na jungle, que o Levi tem um item inteiro na frente do croc. Mas é difícil matar esse Lee Sin, hein, velho? É. Mas é suave ainda, tá ligado? Jogável, jogável. Dá pra jogar, mano. Dá pra jogar. A gente fighta bem. O Lux tem 3 itens, tá? E a parte boa é que os 3 itens dele, acho que é mais forte que o da Caixa, mano. Ele dá muito mais dano. E o Hobbs? Cuidado, cuidado com esse Levi aí, mano. Ele tem Lash Whisper, tá ligado? Lash Whisper é muito forte. O team também tá legal agora que eu vi os itens dele. Dragão em 30, barão up. Momento decisivo aí, viu? Enquanto vai chegando mais gente dando um bom dia aí. 85 mil, rapaz. 85 mil pessoas, vamos embora. Team, não! Não, não, não. O Insect tá suave, tá suave. Beleza, beleza, beleza. Ele viveu, ele viveu, tá bom. Tá bom, tá bom. O próprio todo tá bom, matando a Ary. O Rude tem que bater, bate Rude. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não é GG Mid? Não é GG Mid? Mano, não é GG Mid. É Barro e Drakezinha. Calma, Barro e Drake. Barro e Drake. Meu Deus! Que a gente perde uma luta, que a Rel, ela erra todo o engage, a gente toma Ace e ganha uma no qual o nosso Mid laner toma uns 7. Isto é Brasil. Isto é Brasil. Cuidado, Tico, ele vai tentar te matar, esse cara é cheio de playzinha. Mata ele agora. Tá bom. Deixa ele vivo, deixa ele vivo. Gente, eu não tô conseguindo acreditar, eu não tô conseguindo acreditar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ei, 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 ei. Ai meu Deus. Empatamos no Gold e temos o Root agora imenso, hein? Ele vai fechar o item inteiro ali agora, viu? Cara, ele bagaçou muito essa chimpada. Bagaçou demais, ele bateu muito, cara. Mano, tinha ninguém tomou dano, cara. É, não tomou, não tem falou. Olha o Root, olha o Root, olha o Root bagaçando! Toma, toma, toma pena! Toma! Toma! Nossa! Ah, ele foi estolada pelo Croc. Caraca, que fightzinha clean. E a front-to-front agora é 100% nosso, mano. A teamfight, front-to-front. Tamo bem. É que a gente não precisa, né, agora. Só fazer aquele 1-3-1 safado com o Nock dando fog? Ou quer juntar E5 mesmo? Foda-se. Mano, eu acho que... Ah, juntar E5 é mais garantido, né, mano? É. 4-1, né? 4-1 no caso, né? Cara, Ezinha, posso falar? O Croc tem um cronômetro, dá pra gente até dar e vá. Eu gosto do Croc bufando mid, jogando a parte de cima aqui, daí ele ultra. Temp atrás. Calma, calma. O Croc ultra e tira o engage, pô. Calma. Joga com o Root, mano. Root matou todo mundo. Olha, o Croc tirou o engage. A soltar e tirou o engage, pronto. E ainda pega o ult da Ary. Força a ult. Pronto, pronto, perfeito. Legal, legal, legal. Ficou muito bom, muito bom. Pegou o TP e a ult. Que LOL bem jogado, mano. O nível tá alto. LOL 2 aqui. O nível tá alto, o nível tá alto. Ei, o nível tá alto. Aulas aqui, tá? A senhora não pode tomar engage agora, o insecto desse cara. Não tem como tomar. Impossível, hein? Meu Deus, tem outro TP, meu Deus. Alguém ajuda o ult nos. Meu Deus, meu Deus. E o Croc tá longe, o Croc tá longe, mano. O ult aí não tem clutch. Se o Lee Sin entrar, ele morre. Ele zona o Root. Ele zona o Root. Ué? Nossa, o Root deu as penas. Alguém ajuda o Root, meu Deus. Meu Deus. Ele tem cronômetro, cronômetro, cronômetro. Ô, o Robis tá solando a área. O Robis tá bagaçando, o Robis! O Robis solou os dois carries. O Robis solou os dois carries. Ele solou os dois carries. Os cara não pegou nem assistência. Vai, vai. Vai, vai, vai. É outro Peta, é outro Peta! É outro Peta! É outro Peta, é outro Peta! É outro Peta, é outro Peta! É outro Peta, é outro Peta, é outro Peta! É outro Peta com o Root, caralho! Nem fudendo. Meu Deus! Ele deve tá gritando agora. Não Peta! Não Peta! Não penta! Mê-se une! J-J-J-J, guys. 2-0, nois! Mano... Não, acho que não é GG, não! É? É, 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 é! Eu acho que é. 20 sec para os outros. Meu Deus, mano. Simplesmente ele, rapaziada, é o Hobbs. Galera. E morreu, né? Que aí tem que fazer a dele também, né? Olha lá. É, aí é o Hobbs. Vamos laudar? Laudamos. 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 Laudamos, só está morto. Não tem baron, não tem baron, pô. Eu não julgarei eles porque eu também caí nesse base que dava pra terminar, mas sem o root fica paia, mano. É, sem a de carry é... Renekton segurou. Eu não julgarei. Mano, na moral, essa build de Kai'Sa é podre. É podre. É podre. É podre. Ela não deu dano nenhuma. Ela é a piorzinha. Ela não dá dano em boneco papel. Ela não dá dano em boneco tanque. O que essa porra está fazendo? Mano, olha o robô, cara. Vai se fuder. Olha isso. Gente, não faz sentido. O robô solou os dois carries do outro time, mano. Ele solou a Arya e solou a Kai'Sa, cara. Pior que ele solou mesmo, os caras não pegam nem assistência. Ele solou, ele solou os dois carries do outro time, cara. No meio da fight. No meio da fight. E depois morreu. É o Robson. Cadê o copy pasta do Caçante, chat? Bota o copy pasta do Caçante aí. Do Showmaker? Do Showmaker. Meu Deus do céu. Caçante. 4.700 de vida. 329 de armadura. 201 de resistência mágica. Não dá pra parar. Tem escudo. Passa a parede. Joga pra cima. Não tem cooldown. Custa 15 de mana o quê? Esse é um dos bonecos feitos, tá? Esse é um dos bonecos feitos. Pô, só tem que tomar um pouco de cuidado que o Luigi tá sensando, né, mano? O Luigi tá sensando, ele tem que tomar cuidado agora. Nossa, mas o robô tá full build, mano. Fechou o anatema ali, ó. Ele marcou... Ele não toma dano mais, mano. Ele marcou a área. Ele marcou a área. Mano, não vai tomar nem CC mais direito também. Dragão em 40 sec. Ou essa alma pode ser podre, mas o robô pegando essa alma aí, ele tanca infinito, mano. É imortal, né? Imortal. Imortal. No cacete é bom, né? No cacete é bom. É. É porque pra tanque, né? Pra boneco tanque é bom. E 35 minutos, rapaz. O que foi dito depois do draft? Se a gente chegasse em 35 minutos aqui era GG Loud. Meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. Conseguimos. Conseguimos chegar até aqui. GG. O leite é nosso, né? O leite é nosso. É nosso. O leite é nosso. Cara, os cara nem dá dano no Hobbs, mano. Mano, não dá. Ele tá brincando já. Pegamos a alma. Pegamos a alma. É porque ela não tem voz. Ah! Porra! Não, mas... Não, mas mata ele a GG. É GG. Acaba o jogo mid. Acaba o jogo mid. Ou baram a GG 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 mid. Não valeu a pena nem fudendo pra ele fazer isso. Por que que ele fez isso, mano? Não valeu a pena. Nem fudendo que valeu a pena fazer isso. Foi só porque tu falou que a alma era nossa, tá ligado? Ou seja, eu abençoei a gente. Sim, sim. Acabei de dar um barão, mano. O Levi tá ouvindo Ilha das Lendas. Confirmado. Mano, o cara se matou. Tomou o barão, mano. E perdeu o flash. Que cara doido. E perdeu o flash. É, não pegamos a alma que o Minerva queria, né? Mas de qualquer forma, Minervinha, de qualquer forma o leite do cacete é que tu gosta, né? Gosto. É forte. É. Mesmo sem a alma. Se tivesse a alma, era GG. Já tinha acabado. Mas mesmo sem a alma, ele já tá forte. Tá com seis itens, pô. Tá full build. É, tá full build, tá full build. Full build. Ó. 8 barra 3, hein, mano. De caçante. É difícil ver isso aí. Pô, Robins 1v9, tá? Robins 1v9. Essa partida aqui. 1v9. Aquele comeback na Kaisa foi coisa linda. Sim. 1v9. Agora só junta em 5. Agora só junta em 5 no bot, mano. Já era. 5 no bot, acabou. Tive o que fazer mais. O Tino 0, 0, 9. Mas jogou bem, valeu, valeu. Jogou bem. Jogou, jogou. O Tino, eu tinha comentado que ele não morreria nessa série. Ele morreu uma vez só, jogo passado. Pra dar o pentakill do root dentro da fonte dos cards. Nossa, é verdade. Foi humilde, né? Nem valeu essa morte. E eu cantei a pedra, mano. O Tino jogaria levinho essa série. Contra a PSG, você acha que ele morre ou não? Também não, né? Ai, mano. Umas mortezinhas ali, né? Não, não. Mano, eu vou falar pra vocês. A PSG essa hora aqui tá assustada. Ela tá assustada. Com certeza, pô. Se vier que esse joguinho que apresentou hoje mais cedo aí, vai tomar 2x0 também. PSG assistindo isso aqui tá com medo. Tá com medo. Os cara sofreu pra ganhar da Rainbow Seven, pô. 2x0, velho. Cabe, cabe, cabe. Tá. Apagou a luz. Ó, apagou a luz. A gente meteu um TP atrás, hein? Olha lá. Foi no TP. Só mata o Rinex, só mata o Rinex. Tá bom, tá bom. GG. GG, GG. Ganhamos, ganhamos. GG, ganhamos. Que coisa linda. Que coisa linda, mano. Ô, o Robson toma dano. Ele só anda pra frente. Ele só anda pra frente. Tadinho. Ele só anda pra frente, o Robson, mano. Ele só anda pra frente. Mano, eu tô acreditando nisso, velho. Nós ganhamos, mano. Não é possível. 2x0, baiano. 2x0. E foi fácil. Não dão nem pra suar. Não, pera aí. Esse segundo jogo aqui, o bagulho tava embaçado, velho. Não, tava só... Mas a gente é Oriana e Zaya, Oriana e Zaya. Não, aquele baron, o primeiro baron que pegaram era... Era pra ser GG. A gente termina aqui ou é... Termino, termino. Termino, termino. Termino, termino. Tá muito terminado, tem baron. Termina, termino. O robotepo bem ali embaixo. Mano, olha isso, pô. Essa luz da Kaiça é bizonha demais. Meu Deus, tentou dar em sec. Deu errado. Mata ele. Cabo, cabo, cabo. É esse levinho aí que estão pra nós? É esse levinho aí? É bom demais. Passeio. 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 Já virou. Passeio. 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 Que coisa linda aqui, ó. Passeio. Passeio. Olha a galera gritando lá, mano. A galera gritando, velho. Passeio. Passeio. Passeio, minha família. Que coisa linda, velho. Olha lá, ó. 88 mil pessoas, baiana. Sete e quarenta da manhã, velho. Sete horas da manhã, rapaz. E noventa mil pessoas aí na live nesse momento. Laude ganhando de 2 a 0. Root, uma lenda. Roubou. Dá uma cotovelada no Croc ao vivo. Tá ligado? Nesse Nokia aí, tava meio pá, Croc. Toma, mas deu tudo certo. Olha a galera lá, olha o Daniels lá, o galera lá. O bueiro. Mano, cheio de gente, camisa do Brasil, cara. Olha lá. Caralho, que pica. Ah, olha o Levi, mano. E aí, Levi? Olha lá, olha ele, olha ele. Faz um L, faz um L. Olha ele. Olha o Brunzer, mano, ali, de bermudinha. O cara foi de bermuda e chinelo pra Coreia, mano. Ai, mano, que coisa linda, velho. Que coisa linda, rapaziada. Dá o Root aí, monstro, tá? Monstro demais o Root, mano. Ah, muito fofinho, cara. Diria que é MVP da série Root, MVP desse jogo, o Hobbs, hein, mano? Se eu deixaria desse jeito, porque o Root jogou muito o primeiro e jogou muito bem esse segundo e jogou bem também. Com certeza. O Robô no primeiro faltou um pouco, hein, velho. Ah, que não precisou dele, né? Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, ganhamos do CID1 aí, do Vietnã. Lembrando, né? A gente acaba de ganhar de uma região, mano, que tem duas vagas no Mundial, tá ligado? Alô, Penzetes, viu? Alô, Penzetes. Já pensou se a Laude dá uma esticadinha no Mundial e o Brasil ganha duas vagas? Mano, metemos dois a zero na região que tem duas vagas, mano. Se a Laude conseguir pegar duas vagas, é a solução pros Penzetes. Aí vai dois times. E se a gente ganhar da PSG, mano, provavelmente a gente enfrenta Curitiba, que também é uma região que tem duas vagas. Aí, ó, aí eu acho que nós pegamos a vaga deles, Juizinha, se nós ganhar desses caras. Não, a gente pega do Vietnã. É uma vaga deles, né? Nossa, imagina duas vagas no Brasil. Depois desses dois a zero em um aqui cabe, pô. Ai, meu Deus do céu, Rapaziada. Inacreditável, mano. 2 a 0, que jogo lindo, que jogo maravilhoso, mano. Mano, mas isso é fato, tá? Se a gente ganhar da PSG, a gente rouba a vaga do Vietnã? Eu acho que a gente rouba também. Não, rouba não. Nós conquistamos a vaga do Vietnã. Nós conquistamos a vaga do Vietnã. Tá de brincadeira? E a galera que tá perdida agora, quando tem jogo... Ezinha, por favor, alerte a galera aí sobre o jogo da Laude agora. Eu vou até puxar aqui, Rapazi. Praticamente valendo vaga na próxima fase, tá? Porque se a gente ganha do PSG, nosso próximo jogo seria bizarramente talvez o mais fácil, tá ligado? O último seria... É melhor de cinco, né? É, talvez o último seja o mais fácil de todos. Porque assim, se a gente ganhar do PSG, o nosso adversário muito provavelmente vai ser Flying Oysters, que é Seed 2 do PSG. Exatamente. Ou o Yu Tapom, né? Ou a DFM. Ou a DFM. Eles também estão rascados. Nossa, a DFM é o morango, hein, mano? Gente, pegando eles... É o morango, é o morango. É um sonho, é um sonho, é um sonho. E dito isso, Ezinha, quando é o jogo que vale tudo para... Quinta-feira às quatro da manhã. Quinta-feira... Ah, o cara... Ah, Baiano, mas é quatro da manhã? Quinta-feira tu vai fazer o quê? Isso é feriado, porra. Quinta-feira é... Doze de outubro, irmão. Não vai fazer nada, mano. Doze de outubro, feriado. Tu vai fazer o quê? Quinta-feira. Vai acordar cedo pra quê? Pra se enxerar lá onde só se for. Tchau, tchau.